E vocês gostam do que? Ronda grande ou pequena? Grande. Média. Média. Grande, média e você? Ah, depende, né? Média, mas grande também, se tiver bom... Bom, assim, abrindo, se tiver grande abrindo... É porque depende do grande, né? Se tiver aquele grande ressaca que vem um monte de onda seguida, aí é meio difícil de surfar, mas... Aquele grande mar vindo umas direitas boas, esquerdas, aí é bem melhor. Qual o maior mar que você já pegou? Maior mar. Um em São Vicente. Fala o que tu fala assim, meu, esse eu fiquei nervoso, fiquei com medo. Tava dois e meio pra três. Meu Deus, tudo isso? Em São Vicente. Aqui no Itararé? Aham. E tu? Aquele no Santista, no outro, que tava a três metros. Ah, não foi nesse agora, esse agora também não, foi no outro. Tu tava também? Tava e também lá na Praia Grande, que teve o APGS. Eu não sabia dar submarino. Tinha dois metrão. Mas já aprendeu. Dois metrão, tava tudo isso. É, eu tava tomando cada na cabeça, nossa. O Santista tava bem melhor. Mas tu foi lá pra trás? Tu foi lá pro Line Up, foi lá pra trás ou não? Eu não consegui porque eu não sabia dar submarino. Cada um do que eu passava já ia lá pro Raza. Já é forte, né? E tu? Fala, como é que foi? Teve esse Santista, que a Rafinha acabou de falar, e teve o APGS, que também tava gigante. O APGS tava mexendo, né? Tava bagunçando, né? Tava gigante. Chovendo. Tinha dois metrão. Tava lá atrás. Chovendo, né? Tava lá atrás. Caramba. Tava lá atrás. 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 Tchau.